Oi, sou Marcia Santos, sejam muito bem-vindos ao canal Mama Beauty. Bem, gente, eu tô aqui gravando de noite, tá? Eu espero que a iluminação esteja boa pra vocês. Eu acredito que vai estar um pouco de sombra aí. Perdoem-me pela iluminação, tá? Mas hoje eu decidi trazer um vídeo aí diferente pra vocês. Eu vou trazer aí o vídeo de usados da semana. O que eu usei no meu skincare, na minha maquiagem quando eu fiz, o que eu usei de perfumaria, o que eu usei nos meus cabelitos, né? E assim, é bastante coisa. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, desse tipo de entretenimento. Me conta aqui se vocês gostam desse formato de vídeo, se vocês gostaram da sequência que eu vou apresentar o produto pra vocês. Muita coisa aqui, não vai ter resenha no canal, tá? Então, o que vocês quiserem de resenha, me conta aqui nos comentários, tá? O que vocês querem que eu vá liberando resenha aí pra vocês. E eu decidi fazer esse tipo de vídeo porque, assim, é legal ter uns vídeos diferentes, né, no canal. Eu, particularmente, gosto de vídeos de usados da semana. Eu acompanho algumas youtubers e eu vejo, eu consumo esse tipo de conteúdo. E por causa disso que eu decidi trazer aqui pra vocês esse tipo de conteúdo, beleza? Então, bora lá. Eu vou começar por pele, tá? Eu, pra higienização do meu rosto, eu começo com um Cleansing Oil, tá? Da Biore, eu usei essa semana ele. Ele fica lá no meu banheiro, dou três pumps, espalho na mão e já vou tirando a maquiagem. Gente, assim, desde que eu conheci Cleansing Oil, pra mim foi, assim, uma das melhores coisas. Porque, antigamente, eu tirava a minha maquiagem com disquinho de algodão. Nossa, eu ficava tirando a maquiagem e aquele tempão pra tirar a maquiagem, lavava o rosto e depois vinha com tônico pra tirar o restante do resquício da maquiagem. E um Cleansing Oil é muito prático. Porque eu tiro a minha roupa, vou pro banheiro, dou três pumps na mão, passo ali, faço a massagem ali no rosto. Com o olho fechado, aí eu abro o chuveiro, enxago e eu vou pro gel de limpeza. Então, assim, ó, uma mão na roda, recomendo, se vocês ainda não conhecem, pega uma promoção aí, ó, investe no Cleansing Oil, gente. Vocês vão amar um Cleansing Oil. E aí, de limpeza, eu usei dois produtinhos, tá? Eu usei essa espuma de limpeza, detox, da Kiss New York, é Kiss New York by Kisses, né? De carvão ativado, carvão de bambu, perdão. É, tem resenha aqui no canal, é, eu já usei muito, 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 muito essa espuma, gente. E ela tá cheia, a bicha não desce, nem com força de resa. E eu usei muito, ela vem 100ml. Quando eu fui comprar esse produto, eu falei, nossa, mas só 100ml? Eu peguei numa promoção que teve, acho que eu peguei 19,90, 20 reais, o preço dela de comércio é 35,90, uma coisa assim. Gente, rende muito, 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 é muito bom. E também peguei numa promoção esse gel de limpeza, ele não tem resenha no canal, da Neutrodina, é o Purifid Skin. Gente, gostei, eu peguei o pequenininho e tinha o grande também na promoção. Falei, ah, não conheço o produto, né? Vou pegar o pequeno. Foi um preço muito acessível, ele lembra até um primo carinho que a gente tem aqui no mercado. Eu vou ver se eu trago mais pra frente aí, resenhas pra vocês comparando também, porque eu acho que vale a pena desse produto. E depois disso, né, às vezes, principalmente à noite, eu gosto de dar uma boa esprezada assim no rosto, ou com uma água termal, ou com essa água aqui de, essa água da Codaly. Também comprei numa promoção muito boa essa água, gente. E ela hidrata assim, é uma água mesmo, tá? Só que você sente a hidratação na pele. Então eu gosto bastante pra ir fazendo aquelas camadas levinhas de hidratação na pele, pra depois vir com os outros hidratantes, pra ter um mix ali, né, de combinação de ativos pra minha pele. E de tônico, eu usei esse daqui da The Body Shop, de aloe. Ele é pra peles sensíveis. Olha, veja, tá bem usado. Eu tô gostando bastante desses tônicos da The Body Shop. Acho que o custo-benefício vale muito a pena, né? Mara. Gostei bastante. E de máscara, o que eu andei usando, né? De máscara, gente, eu usei essa máscara aqui da Lulu. É... Ela é uma máscara coreana. Ela vem sete cheat mask. Ela acabou, usei a última essa semana. E de cheat mask, é de paninho, né? Gente, é essa marca... Nessa marca aqui é a que eu mais gosto. Pra mim é a que tem mais efeito. Em primeiro lugar tá essas aqui da Lulu. E depois vem aquela Detox da Reiki, que eu acho que eu já apresentei aqui no canal pra vocês, tá? E aí, à noite, eu gosto de usar esse Retinol B3 da La Roche-Posay. Ele tá bem usadinho. Deixa eu ver onde que ele tá. Ele não tem resenha também no canal, tá, gente? Acho que ele tá mais ou menos aqui, ó. Eu usei bastante já ele. Logo nos primeiros dias eu já... Tá bem usadinho mesmo. Logo nos primeiros dias eu já consegui ver resultado. Em que aspecto? Porque esse produto aqui é mais pra regular o tom da pele. E regular... Corrigir. Ele já vem pra uma coisa de correção de sinais da idade. Ele não é pra prevenir, vamos dizer assim. Ele dá uma leve esfoliação na pele, mas você não fica descascando, tá? Porque ele foi um lado pra peles sensíveis. E eu tenho pele... Nossa, eu nem falei pra vocês meu tipo de pele, né? Tô aqui falando com vocês, achando que todo mundo sabe meu tipo de pele. Então vamos lá. Eu tenho 38 anos já. Estou caminhando já pra uma pele madura. Eu considero a minha pele madura. Eu tenho uma pele de mista a oleosa, tá? Tenho algumas manchinhas. Eu já tenho algumas linhas de expressão. E eu sinto... Como eu posso explicar? Também com tendência à acne, tá? Minha pele. Minha pele mancha bem fácil. Eu tenho uma propensão a ter manchas na pele. Até pela cor, pela genética. Minha mãe, ela tem melasma na pele. Então eu procuro usar certinho os produtos de skin care. Principalmente protetor solar. E falando sobre esse produto. Eu vejo que ele dá uma ajudada. Quando eu tô usando mais regularmente. Nas linhas de expressão aqui. Aqui da testa. Eu vejo que ele ajuda bastante. E eu tô gostando muito. E ele é bem sensível. Mas mesmo ele sendo gentil com a pele. Eu ainda tô pegando ele pra usar em... Em modo intercalado. Porque realmente a minha pele é bem sensível. Então eu tô fazendo dessa forma. Pra poder usufruir ao máximo do produto, né? E aí, pessoal. Quando eu quero fazer um detox na pele. O que que eu uso, né? Meu óleo tá até sujinho aqui. Eu tenho esse óleo da Codaly. Eu já tenho esse óleo da Codaly, gente. Há muito tempo. Eu vou deixar um óleo overnight. Que é um detox. Ele é pra usar à noite. E é pra usar no máximo duas vezes por semana. E é engraçado assim, né? Quando você usa a primeira vez esse óleo aqui. Você sente uma diferença na pele espetacular. Sabe quando você... Mesmo você fazendo a sua esfoliação. Usando... Fazendo a sua rotina de skincare. Eu não sei você. Mas às vezes parece que meu poro por dentro. Ele fica meio sujo. Ele não é seba. Ele vai ficando meio escurinho, sabe? E esse produto aqui, ele me ajuda com esse detox. Então o que que eu faço? Eu lavo o rosto. Eu tiro a maquiagem. Lavo o rosto. Passo um hidratante. Aí vem... Pingo seis gotas dele na mão. Eu vou mostrar a textura dele aqui pra vocês, tá? Eu pingo seis gotinhas dele assim na mão, ó. Aqui eu já pinguei duas. Mas só pra vocês verem a textura, tá? Aí eu esfrego assim. Assim. E vou depositando assim na pele. E eu já também fiz o teste. Porque a marca ensina a usar assim, né? Eu já fiz o teste de ir passando assim ele no rosto. E não dá o mesmo resultado de você depositando o óleo. Gente, no outro dia a pele amanhece linda. Inclusive, eu não sei se eu já comentei com vocês. Infelizmente eu fumo. Quem fuma, às vezes nota aquela cor meio feia na pele. Então, por isso que eu uso às vezes uns produtinhos detox. Deveria parar de fumar, né? Então vou tentar, gente. Então, às vezes eu uso esses produtinhos detox porque ele ajuda a dar aquela uniformizada no tom da pele. Porque às vezes você fuma e a pele fica com uma cor meio feia. Não sei se vocês já repararam isso. Eu, quando eu relaxo nos meus produtos de detox, eu reparo essa diferença na minha pele. Então, eu uso ele e ele dá, nossa, fica assim ó, poros lindos. E de hidratante aqui, né? Porque como eu disse pra vocês, à noite não é todo... Não é sempre que eu uso o meu retinol, tá? Então, aí à noite, essa semana, eu, quando eu não usei meu retinol, eu lavei. Eu lavei, tirei a maquiagem, lavei com gel de limpeza, passei o tônico e aí vi com hidratante. Só que aí eu misturei com duas gotinhas de óleo de rosa mosqueta, porque o óleo de rosa mosqueta é antioxidante. Ele dá uma elasticidade pra pele, sabe? E ajuda nas manchinhas também. E eu tô numa fase, gente, que agora eu vejo várias coisas diferentes na minha pele. Eu noto diferença na tonicidade da pele. Eu já vejo linhas de expressão. Eu tô vendo que se eu não tomar cuidado, vai começar a aparecer melasma. Aí é a olheira, aí é hidratação. Eu falo, gente do céu, senhor amado, né? Como pode? Mas é assim, gente. A gente vai tentando reverter aí com produtinhos, né? E pros olhos, eu acabei de lembrar que eu esqueci de um produto. Que é um serum que eu passo, assim... Usei umas três vezes por semana essa semana. É um serum da princípia pra área dos olhos. Aí eu passo ele, eu deixo secar. E aí eu venho com esse aqui, o Revox da Dermage à noite. Que ele é um retinol. E ele ajuda nas rugas, ajuda na firmeza da pele. E o legal é que ele tem pepídeos. Que é como se ele paralisasse... Perdão, o músculo... Sabe onde você faz assim? Tem atrás que você faz ele criando as listrinhas, né? As listrinhas que eu falo, as marcas, né? Na pele. Aí ele ajuda a dar uma relaxada pra você não vincar a pele. Aí eu gostei bastante dele também. Eu comprei na promoção. Gente, assim... Tudo que eu tenho aqui eu compro na promoção, tá? É bem difícil não comprar as coisas na promoção. Porque o nosso dinheiro é muito sofrido pra ganhar. E os produtos são muito caros. Então eu caço promoção mesmo. Sou amiga das promoções. E... Também uso esse... Cera V. Gente, eu tô amando esse produto, hein? Nossa, que produto bom. É... Pra área dos olhos. Hidratante da Cera V. Tem resenha aqui no canal. Só que vocês nem foram lá assistir a resenha. Eu vou deixar o que tiver resenha aqui no canal. É... Não sei se vai dar tudo aqui nos cards. Mas eu vou deixar aqui no box de informações. E aí... O que eu falar que tem resenha se vocês quiserem lá assistir. Tá bom? Muito bom esse produto. E... O custo-benefício dele vale muito, viu? Porque ele é um produto com muitos ativos. Riquíssimo. E com preço acessível. Porque... Hoje em dia os preços de produtos bons pra áreas dos olhos. Tá mais de 100 reais. E ele custa 59, 65. Muito bom. E eu gostei. Pra boca... Ah, não, gente. Não vou pra boca, não. Ainda tem mais um hidratante aqui. E aí, às vezes, de dia, né? Eu acordo, assim, olho pra pele e falo... Ai, preciso de uma hidratação Mega Power Buster. Porque não quero que a pele vinque. E porque também... Eu vou te falar que gosto muito desse hidratante. Que é o Yalo B5 da La Roche-Posay. Ó, o meu tá bem usado. Ainda não tem resenha dele aqui no canal. E ele é um serum... Gente, é espetacular esse produto. Sinceramente. É muito bom. Muito, muito bom. Cassei essa semana aí... Promoções dele. Pra ver se achava um preço acessível dele. Mas, infelizmente, não achei. Então, continuo na caçada aí dele. Quando eu achar um preço, assim, bem espetacular. Eu quero pegar... Pra... Pro meu uso, tá? E aí, de protetor solar... Eu... Usei quatro. Por quê, gente? Protetor solar a gente retoca, não é verdade? Então, tá bom. Eu comprei numa promoção também. Esse produto aqui, da Dermage. É o FotoAge Water Fator 50 da Dermage. Gente, que produto bom. Inclusive, ele acabou. Deixa eu ver se eu consigo tirar um restinho aqui. Pra mostrar a textura pra vocês. Ah, saiu. Consegui tirar um pouquinho aqui. Nossa, que produto maravilhoso. Eu peguei uma promoção. Que tinha um voucher de 100 reais. Aí, você comprava um determinado X. Aí, você já entrava com 100 reais. De desconto, né? E, ainda por cima, eu usei aquele Cuponomia. Eu já mencionei aqui também no canal pra vocês o Cupomonia. Cupomonia não. Ô, louca. O Melios. Eu usei o Melios. Eu vou deixar aqui o link pra vocês. Pra quem não tiver, fazer cadastro. Lá você consegue... Tem cashback. Assim que você se cadastra, você já pega... Já ganha, acho que, 5 reais na sua conta. E, toda compra que você vai fazendo online, tem um monte de loja cadastrada lá. E, aí, você tem cashback, além também de ter cupons de desconto. Aí, eu usei o cupom da... Eu peguei a promoção da loja e peguei a promoção do Melios. Tá? E, nossa, muito bom. Só que ele acabou, né? Só que eu ainda tenho. Dele. Eu amei esse produto. E, aí, o que que acontece? Tem um protetor aqui que eu não gosto dele. Que é esse daqui, ó. Da Garnier. Com cor. Não gosta. Tem resenha aqui no canal. Inclusive, é o vídeo mais visto aqui desse canal. Então, depois você corre lá pra ver a resenha. E, aí, o que que eu fiz? Eu peguei... Acho que uns dois dias. Eu peguei esse protetor. Aí, misturei com um tiquinho desse aqui. Porque esse aqui parece uma argamassa. Só que não posso jogar meu dinheiro fora, né? Então, tem que usar. Aí, eu peguei um tiquinho só dele. Misturei com ele. Passei no rosto. Falei... Porque, como ele é maravilhoso. Eu falei... Vou usar um pouquinho, né? Da argamassa pra jogar meu dinheiro fora, gente. Essa é a grande verdade. Porque, sinceramente, esse protetor não vale a pena comprar. E, aí, usei esse aqui da Nivea. Nossa, esse protetor aqui é bom, viu, gente? Esse protetor da Nivea... Eu dou preferência pra usar ele quando, tipo, acordei atrasada. Eu já tenho que ligar o computador rápido. E vou usar, sei lá, um tônico só. E vou jogar ele por cima. Nossa, esse é... Porque ele é mais hidratante. E a pele fica bonita, viçosa. Ele tem uma textura espetacular também. Deixa eu botar um pouquinho aqui pra vocês verem. Ele é da Nivea. E ele é asiático. E ele deixa um glowzinho bonito na pele. E aí, quando... E tem um cheirinho de rosas, tá? E aí, quando eu não... Não tenho tempo de ficar lá, passar aquele hidratante. Porque aí, espera secar um pouco. Porque eu já tô em cima do horário. Aí, eu vou lá, passo tônico, assim, mais hidratante, né? Aquele que eu mostrei pra vocês. E jogava ele por cima. E aí, outro que... Eu usei essa semana também. Porque eu vou trazer resenha pra vocês. Eu já gravei o take, né? Da aplicação desse produto. Que é uma novidade de farmácia. Que é o protetor solar Capital Soleil da Vichy. Ele é o Age Daily. Acho que é assim que se pronuncia. E esse aqui, gente. Ele é espetacular. Esse protetor, viu? Inclusive, eu tava tendo um bate-papo com uma dermatóloga. E ela disse que... Pra pessoas... Você viu a textura? Ele some, gente. Pra pessoas que tá começando a entrar na menopausa. O pessoal indica a ele. Porque ele trata várias coisas. Ele trata... Ah, ele ajuda na hidratação. Ele é antioxidante. Ele... Ajuda nas manchinhas da pele. Ele faz um filme sequinho, fininho na pele. Que ajuda contra a poluição. E ele é ótimo. Gostei muito dele. Ele é uma novidade de farmácia. E aí, eu vou liberar a resenha dele pra vocês, tá? Pros lábios... Ah... Pro... Ah, não. Olha. E eu também usei, mas pra... Como maquiagem. Mas... Eu usei esse protetor solar aqui da Neutrodina. Esse aqui é o tom médio. Mas eu também tenho a cor negra. Esse aqui é a morena, né? Mas eu também tenho a negra. Porque a... Esse aqui, ele é bem clarinho. E quando eu olhei na farmácia, eu falei... Imagina que esse produto vai dar pra mim. Só que aí, quando eu comprei a cor negra, eu vi que ela vai se adaptando, adaptando. E ela fica mais escura. Dá pra usar, mas eu me sinto mais confortável usando essa cor aqui. Inclusive, a make de hoje eu fiz com esse protetor solar, tá? E pra hidratar os lábios, eu usei esse Balmy. Esse Glossy Balmy da Ruby Rose. Tem ele aqui no canal. Eu fazendo demonstração desse produtinho pra vocês. Também vou deixar no box de informação. Muito bom, gente. Gente, gosto bastante desse produto. E ele lembra o... Pelo menos, eu não sei os ativos, tá? Mas nos lábios, ele se comporta muito com um produtinho caro. Que é o que tá aqui no mercado. Ele custa, acho que 10, 12 reais. E esse outro produtinho, ele custa, acho que 100 reais. E... Se vocês quiserem saber qual que é, ele é primo de qual produtinho caro, vocês deixam aqui que eu trago resenha pra vocês, tá? E a comparação. E aí, eu usei esse Isgin Reparador Labial com ácido hialurônico. Eu não sei se esse produto tem aqui no Brasil, porque eu comprei numa loja em Portugal, tá? E assim, ó. Tá bem usado. E ele é bem emoliente. Aí, você passa ele no lábio à noite, gente. E no outro dia, você acorda com ele. Eu não sei qual que é a magia, tá? Porque ele é bem emoliente, mas ele é fininho nos lábios. Ele não forma aquela camada grossa. E eu não sei qual é o ziriguidum que tem esse produto aqui. Que você acorda no outro dia com ele. E agora, tem um produtinho que eu, quando eu comprei, um outro hidratante labial. Que é uma máscara noturna. Essa aqui é a Sleep Mask da Laneige. Quando eu comprei esse produto aqui, confesso pra vocês que eu não achei essa Coca-Cola toda, não. Mas olha, gente. O meu é do grande e ele tá extremamente usado. Porque eu viciei, assim, em usá-lo. Simplesmente isso. Quando eu usei, eu tinha uma grande expectativa em cima desse produto. E aí, quando eu usei, eu falei, não é essa Coca-Cola toda. Mas depois, eu me peguei sempre usando ele. Sempre usando, sempre usando. E eu falei, nossa, tem que ir falar pro pessoal que eu tô usando, né? Pra cerveja comer as coisas. E tô gostando, viu? Pra corpo, pra hidratação do corpo. Porque, gente, assim, eu amo um hidratante. Mas não sei vocês, eu ando com uma preguiça de passar hidratante no corpo. Que chega a ser um sacrilegio falar isso, né? Mas, de fato, eu tô usando. Eu tô com preguicinha. Então, tô me policiando pra passar hidratante. Ó, o meu tá bem usadinho. É o Ecos de Maracujá da Natura. Muito boa essa linha da Ecos. Inclusive, eu deixei aqui... Tem resenha, acho que, da Colônia. De Maracujá. Eu não sei se na resenha eu falo do hidratante. Porque já tem um tempo que eu liberei resenha. Então, tô usando esse aqui. Tô gostando bastante. E, de perfume. Ainda do hidratante, eu usei esse... Esse hidratante suflé aqui do Egeo Choque. Eu não consigo, gente, pegar esse produto e não cheirar ele. É o Egeo Choque da Dona Boticário. E usei o Egeo Choque Colônia do Boticário também. Tá bem usadinho. Tem resenha aqui no canal. Gente, é muito gostoso esse perfume. Eu sou suspeita pra falar. Minha filha também ama esse perfume. Minha filha tem nove anos. Vocês acreditam? E ela adora esse perfume. Quando ela passa esse perfume, ela fica com cheiro de princesinha. E ainda de perfumaria, eu usei mais dois aqui. Esse Body Splash, que é o Amor Noir do Boticário. Muito gostoso esse Body Splash. Ele tem... Ele lembra o cheiro do Fantasy. Só que, assim, bem mais suave. Mas o DNA é do Fantasy. E é muito gostosinho também. Minha filha também gosta dele, mas ela prefere o Egeo Choque. Muito gostoso. Usei também essa semana. E também usei... Esse... Essa colônia aqui da Marroquine. Jardim Roses. Também tem resenha... Tem resenha no canal? Não sei se tem resenha exatamente desse perfume. Mas eu tenho resenha do hidratante. Nossa, eu não consigo colocar esse perfume aqui. Gente, não senti... Pegar esse perfume na mão e não cheirar. Porque ele é uma delícia. É maravilhoso. O meu tá bem usado também. E usei ele essa semana também. Falei, vou botar pra jogo os meus perfumes. Porque não importa o que eu tô trabalhando em casa. Tenho que usar minha maquiagem. Tenho que me arrumar. Tenho que ter uma rotina. E é isso. E acho que eu vou pra maquiagem, gente. De base... Não, eu vou primeiro de primer, né? Acho que faz mais sentido. Eu usei três primers essa semana. Usei esse primer da Nina Secrets. Tem resenha aqui no canal eu usando esse produto. E aí eu falei... Vou usar porque, né, gente... Gente, é muito bom esse primer. Você passa assim, a pele fica massinha. Sabe a vontade de morder? Usei ele, tá? Ah, usei a Bruma também. Não tá aqui, mas eu também usei a Bruma. Porque eu acabei de lembrar. A pessoa é velhinha, sabe? Usei esse primer aqui da Tracta. Ele é o Primer Farcial Glow Luminosidade. Gente, sabe quando eu comprei esse trem aqui? Eu não achei muita graça, não. Mas aí eu fui usar de novo. Nossa, e ele fica tão lindo na pele. Olha, ele é... Deixa eu botar uma quantidade maior. Porque eu acho que não vai aparecer no celular. Gente, que é pobre e não tem câmera, é fogo. Ele é assim, ó. Um tom meio pêssego, meio rosê. E aí ele tem partículas de brilho. E aí você passa ele antes da base, né? Porque ele é um primer. E aí ele dá um glow na pele, ó. Ele dá um glowzinho na pele. E aí você passa a base. Aí você passa o pó. Aí apaga, assim. E você fala... Nossa, não vai aparecer, né? E a pele fica bem lisinha. A base adere. E aí você passa e você fala... Ah, não vai aparecer. Mas aí quando você joga a bruma, assim, que o pó fixa, né? Que dá aquela baixada no pó. Gente, fica lindo. Você nem precisa de iluminador. Eu passo, assim, nos pontos mais altos da maquiagem, né? Eu... Ah, por exemplo. O dia que eu fui usar esse aqui. Usei esse da Nina. Porque eu gosto de passar primer aqui na área dos olhos, né? Por causa da idade. Pra não ficar acumulando muita coisa. E aí eu venho com esse daqui nos pontos altos, assim. Passo ele e dá um glow divino. Você nem necessita de iluminador. A não ser que você queira passar, né? Um outro primer que eu usei. Também não tem resenha aqui no canal. É esse aqui da Smashbox. É o Photo Finish. Ele é um primer blum. Ele fica lindo, gente. Em... Em vídeo. Pessoalmente também, viu? Não tem esse negócio de... Ah, ele fica lindo em vídeo, não. Porque eu não comprei ele pra fazer vídeos. Eu comprei ele pra usar no dia a dia. Ele é siliconado, assim, ó. E a... Gente, a base adere de uma tal forma na pele. Fica lindo. Não dá oleosidade na pele. Porque geralmente esses primers siliconados, você passa na pele e parece que vai brotando óleo na pele, né? Não é o caso desse daqui. Ele é maravilhoso. E de base mesmo, né? Porque eu usei uns três dias ali protetor com cor. E fiz maquiagem à noite. E hoje, por exemplo, eu fiz com protetor, né? E aí a base que eu usei foi essa da Nina. Tem resenha aqui no canal. Eu apliquei pra vocês verem. Eu usei essa base da Nina. Gente, essa base da Nina. Tô apaixonada por ela, viu? Um cheiro espetacular. A cor cai muito bem pra mim. E é legal, né? Você comprar uma base que orna a base com o seu tom de pele. Pra você que é branquinha, você deve estar falando Nossa, que louca. É claro que a base tem que ornar com o tom da pele. Tem que ser o tom da sua pele. Mas eu vou falar que pra gente que é negra, até uns aninhos atrás aí, Era muito difícil a gente conseguir se identificar, achar uma base, Se identificar com uma marca pra poder consumir produtos de maquiagem dela, viu? Principalmente base. Era muito difícil. Hoje em dia, graças a Deus, tá muito melhor. A gente tá, assim... As maquiagens tá deixando a gente comprar, consumir o produto dele, sabe? As marcas não deixando. Então eu usei essa base aqui. De blush eu vou tentar ser mais rápida. De blush eu usei dois. Eu usei esse da City Girls. Gente, esse blush aqui é muito legal. Você tem que dar um décimo de pump. Porque ele é extremamente pigmentado. Olha isso. Aí você dá... Como que eu gosto de fazer, né? Porque como ele é pigmentado, ele dá aquela chinelada na cara, né? Então eu coloco aqui. Aí eu venho com o pincel. Dou uma esfumada assim. Aí eu vou dando batidinhas aqui pra não manchar a maquiagem. Nem nada disso. E nem ficar muito forte. E um outro blush que eu usei foi esse aqui da MAC. Ele é o Sun Basque. E ele é um blush lindo. Eu espero que o celular esteja conseguindo captar aí a beleza dele. Ele tem uns brilhinhos lindos. Só que ele... Por causa do meu tom de pele, ele fica bem sutil. E aí você vai perguntar. Então por que você comprou? Se ele fica tão sutil na sua pele. Porque eu não comprei. Eu ganhei ele numa compra. Sim, eu ganhei, gente. Ele numa compra que eu fiz. Comprei uns produtinhos na época. E ele veio de brinde. E esse outro produto, ele é vendido como, na verdade, um iluminador. Mas eu uso ele como um blush pra dar um realce no blush. Que é esse produto da Bruna Tavares. Que é o BT Melrose. O meu, ele tá assim, cagado, gente. Por quê? Porque esse produto aqui, se você procurar resenhas aí na internet. Você vai ver que ele não sai. Daqui esse produto. Você passa, 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 ele não solta pra vir na pele. Ele tem um brilho. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui pra vocês verem. Espetacular. Então o que eu fiz? O meu quebrou e eu recompactei ele. Ele é meio rosê. E ele tem vários brilhos. Deixa eu ver. Aqui ele vem, esse safado. Mas na pele, ele fica assim, quase que imperceptível. Porque não pega muito produto. Espero que deixe aí pra vocês verem. E aí eu não uso ele como iluminador, né? Porque não ilumina. Hoje eu tô usando ele. Mas aí eu passo assim por cima do blush e tal. Pra não perder, né, gente? O dinheiro que a gente, tão suado, gastou no produto. De pó, eu usei esse pozinho da Visela. O pó banana. Ele é extremamente fino, esse pó. Muito fino. Tem que tomar cuidado na hora de abrir. Porque ele voa, ó. E ele é muito fininho. Tem resenha dele aqui no canal, ó. Ele é bem fininho. Ele sobe assim na pele. É um pó banana. Galinha, pra gente assim que tem galinhas de expressão, é muito bom. Usei um contorno que, sinceramente, ele roubou meu coração. Esse produto aqui, ó. É o... Tropico Coco, da RK By Kisses. É um bronzer, na verdade. Não é um contorno. Ele vem com vitamina B5, niacianamida, ácido hialurônico e estalato de coco. Gente, ele tem uma cor maravilhosa. Às vezes, eu não quero fazer contorno. Aí, eu uso só ele mesmo, pra trazer sombra pro rosto. E, além de ter um cheiro maravilhoso, ele tem uma cor perfeita. Ele é lindo, lindo. E aí, eu usei ele também. E já usei muito esse produto. Muito, muito mesmo. E notem que o desenho dele tá quase que intacto. Mas eu já usei muito esse produto. De sombra, eu só usei essa paleta, porque, às vezes, eu usava o bronzer como sombra. Sabe? Quando você quer que faça aquela make natural. Aí, eu usei essa aqui. Ela é da Debalme. Também comprei numa promoção, viu, gente? Essa paleta... As paletas da Debalme são super caras. Aí, eu comprei numa promoção por R$55. É, só dessas. Comprei, acho que, na Remmer. Uma promoção que teve. Olha que paleta maravilhosa. Ah, me fala se essa paleta não é diva. Essa paleta é linda, gente. Eu sou suspeita pra falar, porque eu amo as paletas da Debalme. Essa cor aqui, olha. É tipo um marrom meio marsala. É divino. Eu gosto muito. Inclusive, ó. Notem que esse aqui que eu apontei pra vocês. Ele é o mais usado dessa paleta. Porque eu acho muito, muito, muito versátil essa paleta. E fica linda na pele. Gostei bastante também. E aí, eu usei pra arrumar a sobrancelha esse gelzinho aqui da Quem Disse Berenice. Porque sou dessas mesmo que não sabe arrumar a sobrancelha. Então, às vezes, eu só tiro ali a maquiagem. Que, às vezes, pega a base. Dou ajeitadinha com o gelzinho. E tô feliz, tá? E é isso. Porque eu não sei arrumar a sobrancelha. É. E aí, de máscara, eu usei essa máscara da Nina Secrets. Também tem resenha aqui no canal. Gosto bastante dessa máscara. E ela está já em fim de carreira. E assim, pra variar, esse corretivo já apareceu aqui no canal. É esse aqui da Maybelline, tá? É o Instante Age Rev... Ai, gente. É o corretivo da Maybelline com essa esponjinha. Eu tenho essa esponjinha. Essa cor aqui é a Caramel. Eu também tenho o Rony. Só que aí eu não quis abrir. Esse daqui, ele fica bem no tom da minha pele. E o Rony, ele fica mais pra iluminar. Mas eu tô usando ele. Aí eu coloco um pozinho mais clarinho. E estou muito feliz. Porque eu não vou ficar abrindo trocentos corretivos, na verdade. E aí, de sombra também, usei esse BT Velvet da Bruna Tavares. Ó, a Dótico meu tá bem usado. Esse aqui é na Cortoff. E olha o que aconteceu com o meu BT Velvet. Saiu, quebrou o cabinho. E aí, Marcia, como você tá fazendo pra usar? Não vou perder dinheiro, né? Eu pego o cabinho de um pincel fininho. Enfim, aqui. Aí eu boto aqui na mão, esfumo aqui. Eu passo assim o pincel e passo aqui no olho e uso. E fico muito feliz, linda, maravilhosa. E de batom, eu usei esse batom da linha Nude da Avon. Na cor Boca. E ele é bem bonito, esse batom, gente. Olha isso. Espero que deixe aí pra vocês captar a beleza desse batom, tá? Usei também esse batom da quem disse Berenice. É o Marron Lee. Ele é bem bonito. Inclusive, é a cor que eu estou hoje nos lábios. Olha, gente. Que lindo. É lindo esse batom. Gosto muito dele. E também usei esse batomzinho aqui, que é o Uvali da quem disse Berenice, tá? Gente, esse batom, ele é lindo, 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 lindo. Ele fica lindo nos lábios. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal com ele, tá? E ele fica divino, gente. Olha que perfeição esse batom. A cor desse batom é muito lindo. E aí, agora a gente vai pra cabelo. Vou tentar ser jogo rápido aqui com vocês, tá? Mas assim, gente. Esse tipo de vídeo aqui é mais pra quem quer um entretenimento mesmo. Ver um pouco mais dos produtos. Porque nem sempre dá pra trazer resenha de tudo isso, né? Como que eu ia fazer? E eu queria falar com vocês mesmo deles. Então, vamos lá. De shampoo, essa semana, gente, eu fiquei bem preguiçosa pra cuidar dos cabelos, tá? Então, quando eu fico assim, preguiçosa, eu preciso, principalmente que tá frio, né? Eu preciso apelar pra produtos que me ajudem a manter o mínimo de hidratação no meu cabelo. E vocês vão ver que tem um aqui que ele é power, tá? Eu usei de shampoo e condicionador, esse aqui da Bad Red, tá? É o Ressuration. Acho que é assim que se pronuncia. Ele não é liberado pra low pool shampoo e o condicionador é liberado pra low pool, tá? Gente, mas assim, é espetacular esse produto. É muito, muito bom. Então, como que eu uso ele? Eu lavo o cabelo, aí enxago e tal. Aí eu venho com o meu uso obrigatório da Trans. E aí eu passo o condicionador. E o condicionador, ele tem efeito de máscara se você deixa cinco minutos. Aí eu lavo o cabelo, passo o uso obrigatório da Trans, passo o condicionador. Aí coloco a piranha no cabelo, vou lá, lavo o corpo, lavo o que tem que lavar, né? Faço o que tenho que fazer, enxago o cabelo e tô pronto pra finalizar o cabelo. E o cabelo tá hidratado. Desculpa, é assim a vida. É isso, gente. O cabelo fica bom, viu? Bom, tá selado, ajuda na porosidade, ajuda na nutrição do cabelo e é tudo de bom. E aí... Opa, não cai não. Tem uma coisa aqui, gente, maravilhosa. Isso aqui eu preciso trazer pra vocês. Que é essa máscara da Joico. Essa é a versão nova deles, tá? Eu peguei numa mega promoção. É a Moisture Recover. Eu... Teve uma época que eu tive essa máscara e eu não gostei dela. Eu não gostava da outra versão. Foi muito difícil pra eu poder acabar. Já essa, notem que ela está no talo. Eu já usei muito essa máscara. Por quê? Essa máscara aqui, dá pra você usar ela de três a cinco minutos. Dá pra você usar ela meia hora. E dá pra você fazer umectação com essa máscara. A marca indica você até fazer umectação com ela. E ela tem uma tecnologia que quanto mais tempo ela vai ficando no seu cabelo, mais ativo, mais tratamento ela vai liberando. Gente, então assim, tá? Quando tá no frio... Sabe aquele frio de rachar que você fala, meu, não aguento ficar nem cinco minutos com o condicionador no cabelo pra dar um jeitinho no cabelo? Passa a máscara à noite no cabelo sujo mesmo. Separa ali por mechas finas, né? Pra não gastar muito produto porque é caro. E aí você pega, eu coloco uma fronha de cetim e vou dormir. Aí no outro dia eu lavo o cabelo, condiciono e tô pronta pra vida. E o cabelo tá espetacular. Tá show! Você não vê um frio, você não vê uma ponta ressecada. É divino. É divino. E indo pra finalização, tá? Eu usei esse olhinho aqui do Innovator. Tanto pra finalizar ou pra quebrar assim à noite. A gente passa óleo no cabelo, né? Eu passei esse sérum aqui, Innovator. É remineralizante da Itália. E de creme, eu usei esse creme Pro Fix, Desembaraço Máximo, da Salon Line. Eu liberei resenha dele aqui no canal. Gostei dele, tá? E comprei um produtinho e nossa! Tem um cabeleireiro, gente, que acho que o nome dele é Bruno. Acho que ele tem vídeo aqui no YouTube. Ele é especializado em cabelo cacheado. E ele recomendou, tem alguns vídeos dele, que ele recomenda o creme de penteado ao E-D-Care. E fazia tempo que eu tava querendo comprar um creme desse. E aí eu peguei uma mega promoção de R$25,00 com frete grátis. Que teve o Amazon Prime Day, que é da Amazon, né? O Day Prime. Acho que é Prime Day que fala. E aí eu comprei esse produto. Tava R$25,00 e ele vem com 500ml. É pro cabelo tipo 3A, B e C. Gente, espetacular esse produto. Gostei. Só usei uma vez essa semana, né? E amei. Amei muito, muito, muito. E show de bola, tá? Aprovadíssimo. E se vocês quiserem resenha, vocês me falem aqui, tá? Vou deixar os vídeos que eu fui mencionando aqui pra vocês, que já tem resenha aqui no canal. Aí eu vou deixar aqui no box de informações. O que vocês quiserem resenha. Me fala também se você gostou desse formato de vídeo, tá bom? E encerro por aqui os meus usados da semana. Eu desejo, assim, uma semana cheia de felicidade, prosperidade pra vocês. Encerro por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, beleza? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.